Acho que ninguém discorda da noção de que fazer 29-0 no MMA e se aposentar, provavelmente, como o melhor peso leve que o esporte já viu, é uma tarefa complexa para poucos. Quando esse mesmo indivíduo vira treinador e segue invicto acumulando vitórias em categorias de peso e eventos diferentes, a gente nota um padrão. E que padrão é esse? Perfeccionismo, consistência, bom julgamento, dedicação. Sem essas virtudes, seria impossível Habib Nurmagomedov ser quem é. Por isso, quando o russo anunciou a compra de um evento de MMA, que seria o seu principal trabalho daqui pra frente, já dava pra imaginar um bom produto. Afinal, além de fazer as coisas bem feitas, Habib é um campeão popular, tem os bolsos fundos e é muito bem relacionado, principalmente na Rússia e no mundo árabe. Ou seja, investidores, aportes e amigos importantes não faltariam. O lançamento do planejamento estratégico pra próxima temporada do Eagles Fight Club, no entanto, surpreendeu, porque Habib não só tá investindo pesado, mas também inovando. Inovando não, senão o Lucas Carrano tem ataque de pelanca, porque ele tá sempre dizendo que o Brave CF foi o primeiro evento a adotar as categorias até 74 e 79 quilos. O lance é que o Habib tá trazendo essa diferença pros Estados Unidos, o maior mercado consumidor do mundo. E num cenário em que todos os eventos por lá, seja UFC, Belator, PFL, LFA, os menores, tem as exatas mesmas categorias de peso, vai ter muito lutador entre as categorias 70 e 77 quilos e 77 e 84 quilos interessada, porque 74 e 79 quilos encaixa melhor com o seu biotipo. O primeiro e talvez mais importante nome, aliás, fechou por causa disso, Kevin Lee, que no UFC tinha muita dificuldade pra bater os 70 quilos do peso leve, mas ficava pequeno pros 77 quilos dos meio médios. Foi essa oportunidade somada à credibilidade do Habib que fez o cara rejeitar propostas de eventos muito mais estabelecidos pra fechar com o Eagles FC. Abre aspas, com o Habib sendo um campeão, lutador e conhecendo o funcionamento das coisas, pra mim ele se destacou mais do que qualquer outro promotor. Vou lá derramar sangue por ele. Detalhe, Kevin Lee ainda será o primeiro lutador de MMA da história a ser pago em Bitcoin, a criptomoeda com o maior valor de mercado do mundo. Outra boa sacada foi o Habib absorver aquela mão de obra ociosa que não tava se encaixando nem nos planos do UFC, nem no Belator. O Belator que, aliás, tá com o plantel abarrotado e tem poucas datas de televisão em 2022. Além do Tyrone Spong, campeão mundial de kickboxing, foram contratados Renan Barão e Rasha Evans, ex-campeões do UFC. E o Júnior Cigano também tá negociando. Rey Borg, de 28 anos, que chegou a disputar o Cinturão dos Moscas e saiu do UFC com cartel positivo, 7 vitórias e 5 derrotas, saiu mais por problemas com a balança, também tá na fita. E ao mesmo tempo em que esses veteranos mais conhecidos ajudam a vender o card, jovens russos como o Invicto, Ramazan, Kuramagomedov estarão no bolo. Esse rapaz tá 9-0 com 5 finalizações e 1 nocaute e tem vitórias na PFL, no ACB e até no Dana White Contender Series. Naturalmente, podem esperar uma galera da pesada vinda das principais academias do Cáucas. O intuito do evento, aliás, é esse, botá-los na vitrine pro Ocidente. E aí não sei se depois o Habib vira empresário deles, tem uma participação ou coisa do tipo. Esse é outro ponto importante que o Habib martelou bastante na coletiva de imprensa. O evento é global, não russo. Ele não vai competir apenas com o M1, com o ACB ou com o Fight Night, e sim com os americanos também. Tanto que o plano é fazer 10 eventos nos Estados Unidos só em 2022, usando o Miami como base. Ah, e o Eagles FC vai ser comentado pelo CCC Henry Cerrudo, que fez estágio no podcast do Mike Tyson e tá pronto pra resenha. Habib deixa claro que o evento é bem pequeno, tá só começando, não tá aqui pra competir com o Dana White, mas também já mira alto, abre aspas. Vou assinar com o Dustin Poirier pra categoria até 74kg. Se o UFC liberar ele, tem o Habib aqui com o Eagles. Vamos lá, Dustin, me ligue. Claro, novidades bem-vindas, oportunidades pra todo mundo, tudo muito bom e muito bonito, mas lembrem-se, o MMA é o negócio de torrar dinheiro. Comprovadamente, sem esquemas, digamos, duvidosos ou dinheiro público por trás, em toda a história do esporte, só dois eventos dão lucro líquido ano após ano e pagam dividendos pros seus sócios, UFC e Belator. No final do dia, nem o Habib, nem os seus investidores vão remar pra sempre perdendo grana. O investimento é alto de largada e a conta precisa fechar. Será que essa combinação que acabei de descrever vai dar samba e num período de, sei lá, 5, 10 anos a gente ainda vai estar falando sobre o Eagles FC? Será que o público vai abraçar mais um evento de MMA que não terá as principais estrelas do esporte e nem tem um modelo de competição diferente só porque o Habib tá pilotando barco? Acho sim que o Habib tem potencial pra ser um baita promotor, mas nesse negócio de margens apertadas, poucas fontes de receita e muitos custos fixos, não basta apenas ter amor pelo esporte e ser disciplinado pra sobreviver. Vamos ver. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês estão achando do Habib promotor de eventos? Gostaram das contratações, da forma como ele tá tocando o barco, né? O Antônio Pezão, que faria a luta principal com o Tyrone Spong, foi retirado, trouxeram o Sergei Karitonov. O brasileiro disse que não entendeu por quê. Vocês acham que o Habib vai conseguir lidar com o ego dos lutadores? Ele é bom de relações interpessoais? Comentem aqui embaixo se o Habib pode ser o futuro Dana White, de repente ir pro UFC quando o careca se aposentar, ou fazer esse evento virar grande coisa. Não se esqueçam também de se inscrever no canal pra não perder nenhuma resenha e deixe o bendito joinha, que é a forma como você paga o sexto round, clicando no joinha exatamente aqui embaixo. E se quiser contribuir mais ainda com o canal, concorrer às nossas camisas, participar de conteúdo exclusivo, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. A minha última resenha foi sobre Cody Garbrandt, né? que tá num momento triste repetindo os roteiros de Renan Barão e Thomas Almeida pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.